Muito boa noite meus amigos e amigas, Instagram, Facebook, Youtube, olha que maravilha que eu vou fazer um vídeo, porque a gente fez um vídeo com um mesclado de carros aqui e não deu pra fazer em especial ele pra vocês e eu sei que vocês querem porque tem muita gente pedindo olha que espetáculo de gol de extremo bom gosto GL 1.8 1980 por 25... 1980, meu Deus, 1990, de 25 mil até amanhã eu te faço 23 mil e não tem cara, um projeto lindo como esse por 23 mil pode ficar à vontade pra procurar, ó, farol, pisca, os milhas, tudo Dark Tab lanterna original, extremamente alinhado, muito lindo de verdade cara, o cheiro do carro interno é maravilhoso, de tão bem cuidado esse carro lindo, 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 com ar-condicionado colocado no padrão original muito show ai, tem ar-condicionado, ô meu filho, que maravilha um arzinho gelado aí no verão pra você está injetado original também, muito bom, muito bom então assim, quem conhece e gosta do Gol e quer um projeto assim, cara meu, sem dor de cabeça vidro elétrico, show, volantinho 4 bolas todo mundo gostava e quem gosta, gosta até hoje mas eu quero que vocês veem a qualidade desse carro olha isso agora eu quero perguntar para o inteligentão porque um monte de gente está falando não, 1990 não sai com painel satélite então você que conhece muito de Gol me diga aí, me prove que não sai com painel satélite 1990 não sai com painel satélite eu quero te falar para você o seguinte eu não sou o sabichão de saber tudo na vida eu já vi alguns com painel satélite e alguns sem painel satélite então, não sou especialista nisso gostaria até que você me provasse para mim saber e ter a certeza de que realmente o 90 sai com painel satélite independente se sai ou não mil vezes mais bonito muito melhor e muito mais legal então eu quero mostrar para vocês a qualidade desse carro que é top, top, top o arzinho condicionado aí gelando muito bom olha lindo, lindo, lindo os bancos, cara a perfeição do carro forro de porta olha os bancos desse carro olha que chique, cara é muito lindo mesmo branco, com interiorzinho tudo cinza cara, é um luxo esse carro de verdade olha os parafusinhos tudo desencadinho olha que lindo 23 mil, galera bom, pelo amor de Deus desse estado com ar-condicionado gelando com esse capricho com esse cuidado agora eu vou mostrar o motor para vocês atrás não vai dar para mostrar tem as fotos já que eu estou sozinho fica difícil vou dar uma pausa aqui, tá? aguenta aí galera olha o capricho desse carro é sério por 23 mil cara 23 mil quem conhece de Gol sabe o que eu estou falando quem gosta de qualidade sabe do que eu estou falando olha isso olha esse carro nunca foi turbo mexido nada disso ele simplesmente foi colocado a injeção olha que capricho cara lindíssimo olha o capricho disso ó deu para ver? os parafusinhos tudo desencado tudo lindo, cara os adesivinhos ó o ar-condicionado olha ali, ó desbraçadeira ó show, cara show carro lindo, lindo de verdade 23 mil até amanhã sexta-feira que dia é hoje? 12, amanhã dia 13 nossa sexta-feira 13 é a hora só na benção beleza, galera então peraí uma pausinha rápida beleza é isso aí, galera lindo, lindo, lindo Gol lindíssimo de 25 mil que já é barato pelo nível do carro por 23 mil até amanhã sexta-feira 13 caraca olha, lindo, lindo, lindo tá? e tem o Fusca aí que você que gosta de 1971 que está procurando um Fusca show de bola por um excelente preço 26 mil e 900 interior todo original jacarandá original não vou conseguir abrir agora porque está trancado na chave lá não vai dar para abrir meu, carro espetáculo já tem as fotos dele aí no Facebook depois eu faço um videozinho completo dele para vocês beleza mas vem buscar esse golzinho até amanhã sexta-feira por 23 pau que é liso o carro é liso liso mas liso de verdade alinhadíssimo acabou o som pessoal ó, liso alinhadíssimo não tem detalhe não tem amassado não tem picadinho não tem martelinho não tem nada o carro um espetáculo de verdade por 23 mil putz cara, na boa pode procurar que eu duvido com arzinho condicionado aí para você curtir olha que espetáculo beleza galera ó, muito obrigado a todos fiquem com Deus uma ótima noite aí de descanso para vocês aguarda aí chama no WhatsApp e garante esse gol maravilhoso grande abraço a todos fui tchau